A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Boa noite. Obrigado. Começo por cumprimentar esta imensa moquidão e primeiramente mostrar toda a minha gratidão. No primeiro verso que rimo depois da cerimónia que se fez quero ver se me aproximo da amizade de vocês num dos recantos mais pecados numa cerimónia sentida levo no peito os regatos para o resto da minha vida é uma consideração que passou aqui na sua frente encontrar uma comissão que fez caso regido. Quanto a mim foi com espanto quase que espantado fiquei louco nesta noite a quem merece se tampouco a ti é pela habilidade por aquilo que mostras no rosto e a mim é pela idade diz que a idade diz que a idade que é um posto vê que esta gente castiça homenageou-nos na verdade mas para ti é uma justiça para mim uma caridade olha que estes que vieram não foi muito bem assim vieram porque tiveram talvez algum gol de mim graças ao Espírito Santo é como eu já te disse é como eu já te disse e sabes bem como eu sei eu é por causa da velhice e tu é no termo de rei mas tu és um cantador que tem uma maior valia o verdadeiro embaixador desta nossa freguesia eu sei bem como tu já sabes conheces bem de meio a meio oh Elis eu não me gabes isso até fica mais feio estou deixando estou deixando esta mensagem construída à minha custa para dizer que a tua homenagem foi inteiramente justa e eu recebi com prazer e junto ao povo da rua o que é que eu vou dizer a essa homenagem os regatos homenageou dois homens da cantoria porque sempre respeito cantadores cantadores da freguesia eu acho que o respeito vem do pesqueiro aos regatos é prova que aproveito é prova que aproveito até para o lado dos mortos fizeste bem companheiro em recordar ao Eliseu esse distinto ganadeiro esse distinto ganadeiro que honrou São Bartolomeu eu acho que aqui há de sobra dedica-lhe certa destina porque toda a sua obra foi feita de baixo para cima Ezequiel foi o primeiro por quem as saudades consomem que além de um bom ganadeiro ele foi um grande homem eu tinha a serra chegade para toda a população era não deixar a maldade passar adiante a descrição de freguesia em freguesia que só a sua simpatia simpatia cativava toda a gente no arraial no arraial que eu aparecesse de qualquer uma freguesia se o tom não arraial se o tom não arremedesse ele também não arremedia considero um herói considero um herói que a memória não está esquecida porque como sabem ele foi bom gestor da sua vida uma vida bem regrava como eu a sua rigor é começar de novo e chegar ao que chegou por isso é que eu avanço a desejar a miúde para ele o eterno descanso e para nós muita saúde o pedir o que é preciso para a nossa vida seguir é que a graça do paraíso essa pode repartir e neste momento eu aposto que a cantar és o mais antigo e deixa-me dizer que gosto muito muito de ser teu amigo eu acho que a nossa amizade é prova de sermos humanos e a diferença da idade é de 35 anos fica fica sabendo João Ângelo de Olí Veira Vieira que tu foste o meu bordão ao longo da minha carreira eu fui mordão no improviso nisso me dás para e eu agora que preciso da a bolança que tu dás mas João eras um luxo disso ninguém se distraia tu foste um bordão de bucho eu sou um bordão de faia tu gritas em alta voz e é próprio de quem improvisa de faia cheio de nós é bordão que tão bem pisa vamos dar a terminação porque falha bem a verdade o Eliseu e o João tenham bem essa vontade dá-me um aperto de mão para selarmos a amizade a está perto no final é prova do que a gente sente para repartir em geral a quem está na nossa frente porque o tamanho desta raial não é por causa da gente tremo da cabeça aos sapatos é assim quando me comovo mas eu vou medir bem meus atos porque é neles que eu promovo esta ponta dos regatos e agradecendo ao meu povo fazemos nossas cortesias para que é a paz que me tocasse já fui a muitas freguesias onde há gente que tem classe mas esta foi das cantorias que mais gente juntose fazemos uma combinação de colorir hermoso painel agora agora os dois em união vamos fazer nosso papel fazendo uma oração lal amado e se que é é nesses versos quintuas feitos com muita habilidade há forma de sustir nas ruas daqueles que tem capacidade e unimos as três pessoas com as da santíssima trinhada e o abri o lábio meu para vos cantar neste dia e saudar salvar todo o meu e quem veio a cantoria ao ouvir as violas tocando meu corpo estremeceu e ao som delas vou abraçando os regatos de samba do do meu que Deus nos dê sua mão nos dê ideias e assuntos para que a nossa inspiração hoje brilhe em conjunto uma coisa vou dizer o o fábio que é meu amigo para mim é um enorme prazer cantar hoje aqui contigo então joga com o prazer joga joga meu amigo porque te vou tentar fazer o que andam a fazer comigo és um verdadeiro artista no palco já és um senhor tu tens alma de radista e sangue de cantador lindas cantigas ele traz pra dar a este jardim é o segundo desafio que faz e já diz cantigas assim está longe a minha meta digo aos amigos meus não sou nada ao pé deste poeta que veio de São Mateus como eu também és novo sou poeta eu ouvi já não olhei vê como o povo está a gostar do de ti tu és jovem és irreverente tu transmites a paz tu estás olhando para frente nunca olhes para trás vas cantando sem afins dizendo versos pacatos e hoje orgulhas o porto martins quando cantas para os regatos o meu olhar até brilha e digo o que senti é tão bom cantar na minha ilha na terra onde eu cresci a cantar a tu nunca mentes tens um cantar educado e diz-me como te sentes hoje cantando ao meu lar tento canto te canta canto para esta gente sinto-me como um menino que hoje recebeu um presente Cantas sem armar intrigas Cantas para este povo aqui E as lindas raparigas Não tiram os olhos de ti Olha que eu não fico aflito Para que esclarecido fico Não tenho culpa de ser mais bonito Do que o Fábio Orique O teu verso eu anseio Numa cantiga poderosa Tu consegues ser mais feio Do que uma pessoa horrorosa Oh Fábio cantador Que uma cilada tu armaste Não te esqueças que fui professor Na escola onde andaste Já és sim És um senhor E cantas com o verso teu Na vida és professor Mas hoje quem dá aulas sou eu Cuidado com a emoção Oh Fábio amigo meu Se não ainda te dou uma lição Aqui em São Bar Tu como eu A tua cantiga E dou-te os versos meus 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 São Mateus Para onde o Porto Tu me artis És pedrinha de basalto Vás cantando em remessa Estás sonhando muito alto Vê se não cais depressa E eu vou-te dizer O que estou a sentir Nesta bela ocasião Quando eu estiver a cair Já estás estendido no chão E disseste sem razão Pensaste nos teus destinos Se eu te der um esticão Até te rebento os intestinos Tu cantas com o coração Não vês as pedras do caminho Se me deres um esticão A gente não ouve mal Porque é que mexes com as mãos Eu vou dizer-te para nós E não quero causar intrigas Tu és potente com as vozes Mas és paco Nas cantigas Vás levar Os meus regaços E vais ser o Meistro de tudo E tu tens força É com os braços E cantigas E cantigas Por um canudo Isto é verdade Digo aquilo Que pensava Isto é só Ansiedade Há um ano Há um ano Que não cantava Perdoai Algum engano Que de alguma boca Para quem não canta Há um ano Sim senhor Estás muito bem Uma coisa Vou-te dizer Sabes que estava A brincar Para mim foi Um prazer Contigo Hoje Cantar E os meus braços Estavam A tremer Fábio era para Te abraçar Mostraste Não ser vaidoso Quando cantaste Comigo Eu sinto Me orgulhoso E a dizer Agora sim consigo Não precisas Estar nervoso Estás ao lado De um amigo Minha alegria É verdadeira E o meu olhar Até brilha Tive medo De dizer a geneira Mas correu Mas correu Que nem uma Maravilha Tão bom Estar Nem um abraço Um abraço A minha ilha Vou soltar Vou soltar O verso Meu Espero não Causar Espanto Vou dizer A sombra Tudo o meu Cheio de brilho E encanto Homenageando Homenageando Eliseu Que tem nos ajudado Dado tanto E agora Termino eu Com muita emoção Olhando o que é que aconteceu Deu-me amor Deu-me paixão E tudo o que aqui se sucedeu Vai ficar na minha recordação Agradeço ao povo Que me deu Seu carinho e atenção Homenageio o Eliseu E também use Senhor João E leve o sambar Do meu Dentro do meu Coração Viestes Aqui cantar Com as quadras Que tu tinhas Tinhas cantigas Para dar Isso não são Adivinhas Acabaste De juntar Uma Azume De palminhas Não conseguiste Falhar Com as Cântigas Que tu Vinhas A mim Resta-me Homenagear O Tio João Das Velhinhas Eu vou Agradecer A Deus E ao povo Que me deu Um abraço Os amigos Amigos Meus Recebem Um abraço Teu E abraços Para São Mateus E recebe Um abraço Meu Depois das Duas Atuações Dignas Dignas E com Lucidez Dignas E com Dignas Oh Gente Da Minha Terra Gente De Festas Que Deus desça do céu à terra e dê boa noite a todos. Na festa do Espírito Santo, da vossa Ilha Terceira, Já há tempos que eu não canto para o terreiro desta maneira, Que Ele perdou nossos pecados. Para isso dá-lhe poder tanto, Porque até somos batizados em nome do Espírito Santo. Abenço toda a multidão, Desde o velhinho ao novo, E nos dê a inspiração para a gente cantar para o povo. Se acreditais no destino, Minha gente, irmãos meus, Quem não acreditas no Divino, Não está na graça de Deus. Em tão nesta ocasião, Já que contar é meu destino, Diz-me, meu amigo João, Se acreditais no Divino. Foi Ele que a filha me deu, Mas tão bem me deu a cruz, E foi Ele que apareceu no atijo de Jesus. Foi Ele em forma de luz, Que apareceu no rio Jordão, Quando João batiza, Vem Jesus, E Jesus batiza, Vem João. Oh, colega da minha beira, Ah, quem eu prezo tanto, O sétio, O sétio acrói e a bandeira, O que tem a ver com o Espírito Santo. Meu amigo, e naquele dia, Em que Jesus foi batizado, E uma voz ao longe havia, Eres o meu Filho aclamado. Acho que não percebeste, Não segues, Tu és, Não sei porquê, Não respondestes, À pergunta, Que eu te fiz. A minha fé sempre aumenta, Há o som às vezes, Da minha voz, A bandeira crua, Só representa, A festa lá entre nós. Tens, Tens, Convejo, E tens, Proa, Se és, Católico, E tens, Fé, Da Rainha, E a crua, E o resto, De quem é? Esta era a idéia minha, Que eu digo, A velha e o novo, A crua foi da Rainha, E a bandeira foi do povo. Navegas na outra canoa, Ao cantor de São Miguel, Porque Cetro, Eu andei-lhe crua, Só da Rainha, Sã, Isabel. Não cantes, Desta maneira, Senão a vitória, João não ganha, Mas as origens da bandeira, Vieram foi da Alemanha. Mais uma vez, Te comprometestes, Cantas em festas e bundas, Mas a história, Mas a história, Que tu vistes, Já não tenhas, Folhas todas. Não me falhas, A memória, Quando falaste na Rainha, E tu leste a história, Feias partes que te convenha. Eu não quero ser cruel, Ela nasceu em Espanha, E ele quer que Isabel, Seja Rainha da Alemanha. A Rainha Crua, Foi de Espanha, João eu lhe fui, Desta maneira, Mas olha que foi, Na Alemanha, Foi desenhar, Da bandeira. Se esta gente de ti gosta, Seja Dália ou Assucina, Eu nem te vou dar resposta, Acho que não vale a pena. Nem tão pouco me, Vires o nariz, Eu não achava bestial, E foi trazida para o nosso país, Por um Rei de Portugal. Não passas de um charlatão, Que me perdô, Só o Miguel, Porque esta tradição, É da Rainha Santa Isabel, Assim vais perder o teu valor, Eu não achava necessário, E tu não passas de um leitor, Que leve a história ao contrário. Confundes Rosa com Ortiga, Não viestes cedo nem tarde, Não te fazes, Uma pentiga, Que se diga, Deus te guarde. Sei que navegas, Sempre nas pruas, E é isso que o povo deseja, E tu dizes, Estão com ti, Porque as tão boas, E não tens uma palma que seja. Oh, Xalanda, Oh, Xalanda, Tu não vês, Não passas de um anão, És rico de estupidez, E pobre de despensão, És um cantador de primeira, Que a cantar sabe onde põe os pés, Mas é triste, Mas é triste, Que a terceira, Tenha conta do Moscou, Como tu és, E tu as palmas, Estás a ter, Bendita, Seja esta hora, Que a gente sabe, Receber, Os pobres que, Vem fora. Sei que o saber-te cobre, Para ti é vantajoso, Não tenho vergonha, De ser pobre, Mas tenho vergonha, De ser mentiroso. Eu meijo a brincar contigo, Não te vou tirar valor, Porque eu só minto, Quando digo, Que tu és o cantador. Eu não vou perder as linhas, Pela forma, Que me ensinuas, Tu não dás valor às minhas, Mas é de muito valor às tuas. Eu até podia dizer, Que és um cantador de brilho, Mas eu assim, Ia ofendir, Quem canta o desafio, E para a coisa se compor, Pisando o mesmo solo, Eu sei que de mim és superior, Comigo não fazes protocolo, Mas era um grande cantador, Se pegassem-te ao colo. O juiz rasga as sentenças, É para isso que há juízes, Entre nós dois há diferenças, Teus versos são infelizes, Porque dizes o que pensas, Mas não pensas, Mas não pensas, No que dizes. Essa piada não tem graça, E eu vou-te dizer depois, Porque a gente nunca se enlaça, Nunca fomos nenhuns heróis, O joão e o povo faça, O juiz ventre, Gente os dois. Que os dois. O joão e o povo, É um grande cantador, Porque os dois. Que as pessoas, O joão e o povo, 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 O joão, O joão, O joão e o povo. que ai te dera seres metade daquilo que pensas que és Deixo-lhe pai para mim isto é que lhe disse Aquilo que o João contou É de uma enorme meninice E eu sei que o povo escuta Mas eu também nunca te disse João aqui no que eu sei Pede a Deus que te socorra Quando viés à terceira Aquele que para não corra Eu não disse nenhuma asneira Mas estou velho e sem pachorra Para coisas desta maneira É sempre ruim e cruel Já velhinho cheio de canceira Só cantas no teu quartel Julgando ganhar a bandeira Mas quando vais a São Miguel Não te recebo desta maneira Oh minha gente fiel Temos a mesma bandeira Oh pintas do meu papel Rosas da minha roseira Gostam mais de São Miguel Gostam mais de São Miguel Eu gosto mais de São Miguel Gostam mais de São Miguel Seja em festas Ou em Budos Qualquer solta O seu som Para não ficar em Budos Para não ficar em Budos Mesmo tu não Sem desvão Sem desvão Eu digo que és O melhor de todos Oh colmeias Do meu mel Água da minha ribeira Desenhos Desenhos Do meu painel Quer alguém Queira ou não queira Mais palmas Para a São Miguel E pateadas Para a de sair Eu quero destas Pessoas belas Eu quero Dabe-me Pretidão inteira Para não fugir Às parcelas Eu vos peço Dessa maneira Com amor eu quero Dobro delas Para o cantador Da terceira Não sabem mas eu Estava a brincar Eu tenho Deve ver A dor Gosto de Colaborar Seja aqui Seja onde pôr Somente Somente Vos quis Provar Que ele é Um cantador E eu Fego Guardar No peito Nos dias Da minha Carreira Com amor E com respeito E com respeito E com a almos Piteleira E com amizade Eu aceito João a tua brincadeira Senhores Cantar É assim Cada um Por sua vez Discutindo Discutindo Até ao fim Mais que haja Sensatez Vocês não gostarão de mim Mas eu gostei de vocês Não gostarão de mim E agora Palmas Para o ganadeiro Homenageado Nesta Freguesia Proelizeu O meu Companheiro A quem Tenho Amizade E Simpatia E Prontijo Ao que É o Primeiro Grande Mestre Da Cantoria Emendar-te Eu não Quero Que É Para Não Ser Cruel Mais Que Ti Me Desespero Para Fazeres Melhor Papel Não É Ganadeiro É Ganadeiro Vivo E Ser Piel Eu Fico-te Muito Obrigado Por Teres Feito Este Papel É Eu Não Estou Preocupado Vê Consolado Para São Miguel E Vê Terminar Abraçado O Meu Amigo João Lionel O Fico-te E D Amiga, nem tanta vez, mas ao abraçar o xalanha, estou abraçando vocês. Amiga, nem tanta vez. 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 Amiga, nem tanto vez. Amiga, nem toda vez. Tu não olhes para os meus dedos Olha para as minhas cantigas Isso não posso considerar Respondo-te já a seguir Para as cantigas não posso olhar Só as consigo ouvir Maria Tosta Safari Frente às pessoas amigas E agora estou a apontar Para onde ouves as cantigas Hoje não me deixas comigo Querido Bruno Oliveira Enquanto me bate escondido Bato-te com uma mão inteira Oh menina da terceira Desfolha tuas espigas Dás-me com uma mão inteira Vou-te dando com as cantigas Então vais-me dando com as cantigas Não o farás com crueldade Pois não viemos armar brigas Viemos impor à mitade Se rejeitares Também rejeito Se morreres Eu também morro Se aceitares Também aceito Se correres Também corro Se eu obrigar Ele obriga Se eu passar Se eu passar Tu também passas Mas se eu fizer Uma má cantiga Oxalá que Tu não passas Maria Tu não vais ao chão Porque tu Sabes cantar E tens sempre A minha mão Pronta para Te ajudar Espero O que não sei Já brincadeira Aquilo que De ti ouvi Se deres a mão À terceira Ela dá Ela dá Mão a ti É verdade Cantadeira Fazes A tua Função E eu já tenho A terceira Dentro Dentro Em meu Coração Acredito Tu tens Razão Acredito Na tua Calma Tens a Terceira No coração E ela tem Te na alma E os mosquitos Tão bem como dólar Apareceu Aqui Um agora Eles ainda Te vão Entrar Em pelas Pernas Fora E os mosquitos Andam À roda Mosquitos Que não São Do agrado E a mosquitos E a mosquita Que mais Te incomoda É a que está Do teu lado Te vira No teu Baú Sabes Que Sou Teu Vizinho As Minhas Cantidas São Como A Voa Matam As Moscas Do Raminho Nisso Não Te Vou Aconselhar Olha Que à Minha Mãe Faço Queixa Tu Hoje Não Me Vais Matar Eu Sei Que o Povo Não Deixa Essa Coisa De Matar Dá Muitas Dores De Cabeças E é Eu Mesmo Que Brincar Marieto Não Te Esqueças Antes Da Mosquita Vires Matar Tu As Entenças Já Condeno Essa Mosquita Vai Te Picar E Vai Te Encher De Veneno Maria Tu Tens Inveja Isso Não É Do Meu Agrado És Como A Mosquita Vareja Tu Pois Anja Em Qualquer Lado Dizes Que A Maria Costa Mosca Vareja Que Não Se Escorje Sabes Que A Mosca Muito Gosta Pousar Nos Queijos De São Jorge Isso Era O Teu Desejo Vais Dizendo Essas Coisas Mas Maria Não Sou Queijo Por Isso Há Que Não Pois Então Sacia O Meu Desejo E E Dá-me Resposta Confes Diz-me Bruno Se Não És Queijo Afinal O Que É Que És Desejo Um Homem Sem Valor Que Às Às vezes anda enganado Sou um simples cantador Que hoje canta ao teu lado És o que sai da sua ilha És o grande Bruno Oliveira E és o que hoje mais brilha Na nossa ilha terceira Hoje em São Bartolomeu Vou jogando pelo seguro Com o dom que Deus me deu Maria, não te censuro Mas meu brilho ao pé do teu É um brilho muito escuro Eu sei que hoje não recuas Frente às pessoas tão finas Bruno, tu hoje brilhas nas ruas Frente à meninos e meninas E as minhas quadras ao pé das tuas Também são muito pequeninas Não me quero por ensarilho Mas vou para a frente e vou cantar Digo a mãe e digo a filho Digo a quem está a escutar Maria, quem não tem brilho Nunca mais pode brilhar E o fim está quase com valor Últimas quadras aparelhas Falta a dizer algo com amor Dizer a quem é que te assemelas Esse teu jeito é sucessor Do tio João das Velhas Mas eu tenho menos idade Vou cantando para esta gente Para esta nobre sociedade Que vejo à minha frente E se o dele fosse metade Maria, eu era bem contente Não te pareces como um qualquer Pareces-te com João com brilho Dizer isto minha Clara quer Tal como ele marcas teu trilho Se eu tivesse arranjado mulher Eu dizia que eras teu filho Nesta noite descerão-me Nesta noite descerão-me Esta gente em nós repara Povo de grande emoção-me Que qualquer ferida sara Falas para o Eliseu e para o Tio João Também para a Maria Clara Também para a Maria Clara Não é útil no verso meu Não termina já a viagem E algo agora Algo agora terá sucedido Me digo isto com vantagem Vou para a Banzão Elisil pela sua homenagem As vossas palmas Bem em duro Vou fazendo o meu papel Maria Maria eu não abandono Pois sou homem fiel E de palmas façam um trono Para sentar o Israel Partilha comigo Partilha comigo Mas a estilha Pois então partilhar vou eu Sempre brilha Qual o dom que Deus me deu Volte uma oitava de maravilha Isso nunca me aconteceu Na décima me fazes guerrilha Ai Jesus, o Bruno me deu E no fim peço à minha ilha Palmas ação, partilho meu Na fase de encerramento Venho a palco mais uma vez Não simples agradecimento Não simples agradecimento Pela presença de vocês Na última quadra que eu passo Com sentimento A voz eu vou dizer A voz eu vou dizer Que a todos mando um abraço Aos que nos ficaram a ver Em última quadra que eu vou dizer Em última quadra com sentimento Vai para o povo do serão E um último agrão E um último agrão de cimento Para os membros da comissão Eu louvores não mereço Sou um pássaro fora do ninho Mas mesmo assim Mas mesmo assim agradeço Todo o vosso carinho Já cantei o pezinho Já cantei a cantoria Obrigado pelo vosso carinho Amizade e simpatia Há tempos não vejo isto assim Até para contar Re da fé Desde o princípio até o fim O povo não arrede a pé Obrigado povo meu Adeus ao jardim de flores Viva São Boa O lar tudo meu E as novilhas dos Açores Em esta hora E esta real Sem esta gente adormecer Penso que isto é um senhal Hoje é que vai acontecer Há uma velha de Funchal Que já vê muito mal E é essa velha miúno Há uma velha do Funchal Que já vê muito mal E é essa velha miúno E por não ver quase nada Aqui está apaixonada Aqui por este rapaz Bruno Ela já fez um arco quando o viu bem vestido Mas diz que ele é um barco que já tem o mastro partido O Eliseu quer é brincar e comigo está a pegar Aqui em São Bartolomeu Mas só que te vou dizer E lhes eu tens que te convencer Vem devagar E lhes eu Mas só tu tens que saber Também tens que te convencer Vem devagar E lhes eu Nesta noite de serão Ninguém ficou ofendido Então passa aqui a mão Que é para ver se ele está partido Aplausos 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 Eu às vezes tão bem cantava, mas cá nunca me lembrava, e sou eu a ti portoeste. Eu às vezes tão bem cantava, destas nunca me lembrava, e tornava-me a mãe portoeste. Tu podes brincar daí, porque tens a tua piada, passares a mão daqui, é que não dá, que não dá. Este Bruno Oliveira namorou-se na terceira, com uma velha de infantário. Este Bruno Oliveira namorou-se na terceira, com uma velha de infantário. Só que ela se desiludiu, quando o despio era um triste cenário. Só que ela se desiludiu, é quando o despio era um triste cenário. Ela puxou-o para o carro, naquele ambiente ameno, mas parecia um cigarro, boa viagem pequeno. Uma velha dos regatos, que faz muitos sapatos, é uma sapateira das velas. Há uma velha dos regatos, que faz muitos sapatos, é uma das sapateiras velas. Faz caturnos e tabancos, sapatos pretos e brancos, e galochas e chinelas. Faz caturnos e tabancos, sapatos pretos e brancos, e galochas e chinelas. E em certas alturas, quando tem tempo seu, também faz ferraduras para burros como o Izeu. Oh Bruno, és um orgulho, que o cá já mandou-te a fundo, a cantar junto de ti. Oh Bruno, és um orgulho, que o cá já mandou-te a fundo, a cantar junto de ti. A ter lembranças de repente, e por aqui esta gente, a rir eu nunca vi. A ter lembranças de repente, e fazer rir esta gente, na verdade eu nunca vi. Eu tão bem já cantava-me em tempo que era rapaz, mas apenas deixava-me dar-me da graça atrás. Vocês vejam que este Bruno, mais parece um gatuno aqui em São Bartolomeu. Reparem que este Bruno, mais parece um gatuno aqui em São Bartolomeu. Está-me cheirando a esturro, até já chamo burro a este José Eliseu. E as pessoas estão vendo que não perdes os sentidos, por isso estão dizendo que somos muito parecidos. Uma velha de São Sebastião, pagou ao tio João, para ter uma noite de sexo. Mas quando ela a roupa tirou, o tio João encandeou com todo aquele reflexo. Ela disse, oh minha filha, oh diabo, tanta demora, só para abrir a barguilha levo mais de meia hora. Este cantor em Sarilha, até à volta da barguilha, eu tô de nova lembrança. Este cantor em Sarilha, até à volta da barguilha, eu tô de nova lembrança. Eu cá para falar a verdade, já tenho dificuldade de aguentar esta matança. Eu cá para dizer verdade, apesar da minha idade, já não aguentou matança. Eu quero me inquietar e isto é um aspecto que eu até para mejar é que sei o que me inquieto. Uma velha do pesqueiro me disse no terreiro que este João muito brilha. Uma velha do pesqueiro me disse no terreiro que este João muito brilha. Que um dia aconteceu ao cantar se esqueceu de fechar sua braguilha. Mas uma coisa certa para nosso grande conforto é que ganhou-la aberta sinal de canário morto. Há uma velha nos regatos que tem muito medo de ratos e é mesmo um disparate. Há uma velha nos regatos que tem muito medo de ratos e é mesmo um disparate. Entrou uma rata na cozinha, a velha gritava sozinha, a velha gritava sozinha, ai que não tenho quem a mate. Ela o tio João chamou para ele matar a ratinha e ele de tonto nunca apanhou a rata que a velha tinha. Apesar de estar na ponta, estes dois estão numa conta que não andam de outra fura. Eu sou velho e mais magrinho, este trabalha sozinho, aquele é só um pandulho. Este é o mais magrinho, eu cansado e velhinho, aquele é um pandulho. Eu estava a penar e fiquei com todos os teus. Não é para mamar e agora é para dar mamar aos dois. Agora é para terminar e vocês vão perdoar aqui tanta heresia. Agora é para terminar e vocês vão perdoar hoje tanta heresia. Eu peço uma ovação para o meu colega João, orgulho desta freguesia. E a este povo miúdo num aplauso bem dobrado para o meu colega Bruno, que é um gay disfarçado. Com esta vou terminar que a rima tá-me a faltar aqui em São Bartolomeu. Com esta vou terminar que a rima tá-me a faltar aqui em São Bartolomeu. Nesta noite de serão digo adeus ao tio João, a vocês e ao Eliseu. Mas eu vou te avisar cada um faz o que pode e tu se queres mamar vais ter que arranjar um bote. Adeus senhoras e senhores e também aos depredores que te farão até agora. Adeus senhoras e senhores e também aos depredores que te farão até agora, Adeus senhoras e senhores e também aos depredores que te farão até agora. Adeus senhoras e senhores dito em São Bartolomeu. Fácil e eu sem orgulho, tem velhas em abundância que ninguém lhe dá-te a fulgurho.